Essa gameplay que vocês estão vendo de fundo tem um total de 4 minutos e foi feita as portas fechadas, tá? Foi somente a mídia que teve acesso a essa gameplay, tá bom? E aí, eles divulgaram aí pra nós e essa gameplay ocorreu na Summer Game Fest, beleza? Como eu já falei, em portas fechadas, nos bastidores, somente pra mídia. Mas aqui eu vou fazer um resumo pra vocês desses 4 minutos de gameplay. Caso vocês queiram ver na íntegra o que que tá acontecendo, o que que acontece nessa gameplay, o link vai estar na descrição do vídeo aqui dentro do YouTube mesmo, pra vocês acompanharem, tá? Mas basicamente, o que que você pode notar nessa gameplay é que não temos o HUD. A gente não sabe se foi desligado pra essa gameplay ou se realmente não teremos HUD na tela. Pra quem não sabe, HUD é minimapa, algumas informaçõeszinhas na tela. Você pode ver que é limpa, tela limpa, tela clean, né? Então não temos poluição de informação na tela. E outra coisa que você consegue perceber legal nessa gameplay aí é o softlock funcionando legal, tá? Você, em diversos momentos aí dessa gameplay, você consegue ouvir o barulhinho do lock, né? Sendo feito nos inimigos e o lock dos inimigos sendo feito em você. E, consequentemente, os mísseis seguindo certinho. Outra coisa legal é que você pode, aparentemente, locar em vários inimigos e os mísseis seguem certinho os inimigos. Bem bacana, né? Então você consegue ouvir esse softlock sendo ativo aí em Armored Core 6. Mas também parece haver um bloqueio um pouco mais rígido ali na câmeras. Principalmente se você for na luta contra a chefe. E em si, né? Se você for reparar, lembra muito o espetáculo ali de uma luta contra o boss aí do Souls, né? Do mundo Souls, do mundo Dark Souls na vida. Só que, efetivamente, aqui nós estamos falando de uma máquina. Mas a beleza, né? O espetáculo da luta é basicamente a mesma coisa, né? Padrão aí de FromSoft que sabe fazer aí lutas contra boss serem muito bem feitas. Muito bonita, né? Apesar de você focar bastante em mísseis, metralhadora, tentar equipar o seu robô ali pra um combate mais fogo, né? Podemos se dizer. Também podemos ter a opção aqui do combate Copa Corpo. Que também desempenha um papel bem legal se você reparar na gameplay, tá? Os inimigos ficam atordoados e, consequentemente, quando você atordoa o inimigo, você tem a maior abertura de ataque arrancando o maior dano do seu inimigo. Então, o combate Copa Corpo é bem interessante aqui no Armored Core. Apesar de muitas pessoas levarem aí pro lado do fogo, né? Dos mísseis, da metralhadora. Mas também o Copa Corpo é bem interessante. Agora vamos falar de um negócio que também é legal deixar aqui pontuado. Que é o seguinte, apesar, né? Novamente com essa frase de apesar. Por quê? Porque você vê bastante o seu mecha, né? O mecha é o seu boneco dentro do jogo, né? Sua máquina. O seu mecha voando, o jogo não é só isso. Você pode montar outros tipos de build, né? Ou errar na sua build e o seu mecha ficar pesado. E aí, consequentemente, você vai ter que se adequar a combates no solo. E fazendo saltos curtos, né? Você não vai conseguir desempenhar um papel no voo. Você não vai conseguir fazer um ataque voando porque seu mecha vai estar pesado. Então, outra coisa que lembra também o Souls, né? O mundo Souls é isso. É você balancear ali o que você tá carregando, o que você tá equipando no seu mecha, no seu robô. Podemos assim dizer. Eu não sei se pode chamar de robô. Mas pra mim é um robô. Então, você tem que balancear certinho pra você não ficar pesado, né? E acabar sendo restringido a jogar apenas no solo. E falando daquilo que muita gente gosta, que é a montagem de build, né? E aqui dentro do Armored Core 6 parece estar um pouco mais simplificado em comparação com os outros, tá? O que torna bem mais fácil pra nós identificar o que a gente vai mexer, aonde a gente vai mexer, o que vai mudar, o que não vai mudar se a gente fizer essa tal modificação aqui no nosso mecha, né? Então, tá bem mais simplificado, com menus bem maiores, né? Com desenhos bem maiores, bem mais fácil de entender aí as coisas aqui dentro do jogo. Galera, basicamente esse aqui foi um resumo. Eu aqui coloquei cinco tópicos pra vocês, né? Assim que eu achei mais interessante. Mas claro que alguma coisa pode ter passado. Por isso é que o link vai estar na descrição desses quatro minutos de gameplay do Armored Core 6. Lembrando que ele lança agora dia 25 de agosto pra PC, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series X e Series S. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e se gostou. Tamo junto àquele abraço. Valeu, valeu. Vê no futuro. É nóis.